E aí, senhoras e senhores, mais uma vez com um videozinho aqui de gameplay para vocês hoje. Mais um joguinho aí de Rally no estilo retrô, porém não é bem o Rally como esse aqui que eu joguei, tá? Para quem ainda não acompanhou o Rally Drive ou Drive Rally? Não, acho que é Drive Rally, né? Esse já é mais estilo... Cara, como é que eu vou dizer? É um retrô, né? Vocês estão olhando aí como é que tá aparecendo. Ele é mais pixelado, mas ele é diferente, cara. Eu vou falar como é junto com a gameplay, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar. Tá, temos os estilos aqui, mas ele segue uma linha que ele é de Rally e na real acho que é só os carros que são de Rally. Cara, tem uns presets, que maluco, né? Mas vamos assim mesmo. Parking Garage Rally Circuit. Cara, é isso, ó. Tem multiplayer já. Deixa eu só olhar aqui. Não, eu quero que... Mano, parece que eu tô jogando coisa antiga mesmo, né? Infelizmente, não temos português. Temos? Será? Deixa eu ver. Temos aí, ó. Fala deles. Temos aí, ó. Bora, um jogador. Vamos de... Pequets. Eu ia explicar pra vocês que ele é um estilo... Principalmente a gameplay. Ele lembra muito aqueles joguinhos clássicos... De Power It Up, sabe? Quem jogou em Mario Kart, Crash Kart... O estilo de controle... Ele funciona desse jeito. De... De você fazendo a curva derrapando... E pegando nitro, sabe? E ele é muito maneirinho, cara. Eu não lembro se o comando, né? Ó, tem que... Eu não lembro como é que faz... Ai, no X... Ó. Tá vendo? Ó, você vai derrapando... Ganhando os nitro, ó. E as pistas... Por isso que eu falei que ele não é exatamente um rally. É que as pistas é tudo dentro de garagem, mano. Você tá entendendo o que eu falei que ele não é exatamente um rally? Os carros são de rally, né? E ele é muito clássico, mano. Esses... Esses joguinhos de corrida que a gente tinha, né? Ó, você vai fazendo os drift? Vai vendo o turbo, né? Eita porra. Nossa. Tem que parar lá na caixa prego, mano. Que isso. Cara, eu confesso a vocês que eu tenho saudade desses jogos assim. Que isso era pro outro lado. Inclusive, um que eu tava lembrando esses dias, cara. Só que eu acho que eu não tenho mais de um jogo parecido. É o Rush. Quem jogou o Rush aí? Eu não joguei muito, cara. No Nintendo 64. A lotadora, né? Um minutinho. E... E no Dreamcast, cara. O 2000 e... Que não me enriquei. Era 2048, eu acho. O carrinho abriu asa na hora de rampar e tal. Você fazia os pontos. Era muito maneiro, mano. As corridinhas clássicas, né? Pô, eu não alcanço os caras não, tá? Estão sozinhos ali. Elas são muito boas, mano. E as pistas estão em garagem, mano. Falou do jogo, né? É mais ou menos isso. Não tem muito o que fazer aqui. Nesse sentido de explicar o jogo pra vocês, mano. É derrapar e tentar ganhar, né? Pô, tá bom o narrador aí, né? A gente chama muito as... As narrações no jogo velho, né? Os arquídezão, assim. Ele é mó gostosinho de jogar, cara. A gameplay dele é muito boa. Eu falei assim, se você tá acostumado a jogar esses... Esses jogos que você precisa... De drift pra turbo, né? Que você tem, Mario Kart, Crash Kart. Vai ter mais aí, que eu não lembro. Vai pegar facinha aí no gameplay, mano. Eita, apagou. Ó, carai! Pega essa Illumination. Meu Deus, eu me perdi. Não vi pra onde era que eu... Eu não sabia que tinha isso aqui, hein? Eu não... Ficou dificuldade de fazer pra onde era que eu tinha esse tempo. Eu usei feitinho, né? O efeito é muito clássico. Nossa, eu bati... Ah, mano. Mentira. Aí, pro outro lado... Nossa, eu me perdi total nessa pista aqui, mano. Por isso que tem um mapa ali, né? É, eu não alcanço mais, né? Ó, tem até replay. Pô, uma parada que eu quero ver aqui... Calma aí, mano. Eu acho que... A música tá muito alta, né? Guarda pra ouvir, ó. A música tá muito alta, né? Não tem música, né? Não tem música, né? A música sumiu. O jogo, me ajuda, né? Se eu deixei em 50 pontos altos. O som é... O som é... O som é reverberado da garanha, né? O som é reverberado da garanha, né? Quando eu vi o trailer desse jogo, eu falei, cara... Preciso de deixar, né? Esse jogo tem... Um aspecto velho, assim, do cara. Tem que nostalgie pra mim, né? Eu acho que eu não consigo ultrapassar o tipo de arma, mas tem que estar difícil. Eu não consigo decorar a pista. Não consigo decorar a pista. Eu não consigo decorar a pista. Não deu, né? Deu? Não deu, né? É difícil, cara. Eu não vou conseguir passar pra mostrar pra vocês, hein? Mas eu vou voltar as pistas ali. Fazer o tempo, né? Fazer um rolê aí. Fazer a turma fechadinha, né? Fazer o tempo. Nossa, eu já ganhei um pedido, né? Olha que legal, né? Olha que legal, né? Olha que legal, né? Vai dar 7 Tem que ver no que é difícil O que é que eu tô tentando? Se eu não tivesse batido ali no começo, tinha dado certo, mano. Eu vou mostrar as outras pistas pra vocês, já que eu não tô conseguindo essa aqui, né? Vou mostrar lá a primeira. Pronto, sete, vai! Esse que eu ia sair no tubo também, né? Eu não consigo acertar assim. Não! Era pro outro lado! Era muito da hora, né? A movimentação do carro. Eu quase não tô falando, porque eu tô concentrado aqui, né? Eles tão vendo aí. Pelo menos eu vou mostrar as que eu consigo liberar, né? São as iniciais, né? Pronto, sete, vai! Não sei se tem que acelerar no bull, é nenhum outro. Eu joguei, hein? Tem que dar pra ficar na porta, né? Tem que dar o tubo na hora certa, na rampa ali. Pega nas pontinhas, tá pouco. Ah, eu não consigo reclamar aqui. Ué? O que eu ia deixar, né? Sempre que eu tô indo bem, eu consigo fazer uma cagada, né? É o que eu tô indo bem, eu tô indo bem, eu consigo fazer uma cagada, né? Pega nas pontinhas, então eu já tô indo bem. E aí? Olha a física do carro que é ali, um balão sanguíneo, tá indo bonitinho Corrida, olha, eu consegui de novo, não? It's a new record! Bom, é isso cara, não tem muito o que eu mostrar pra vocês, né? Quer fazer um videozinho mais curtinho aí, assim como eu fiz do outro aí que eu gravei, o Drive Rally Esse apesar de ser carros de rally, né? Como eu falei, mas é circuito dentro de garagens, né? E a gameplay é totalmente diferente e a estética também, né? Puxa mais pra um arcade, um retro aí E o jogo é muito maneiro, cara, sério, eu recomendo pra vocês aí, a gameplay dele é muito boa Tem multiplayer, né? E eu achei muito da hora, eu não sei se ele tá caro, né? Mas normalmente esses indios não são caros, mano Eu vou deixar aí tudo na descrição, deixa a descrição do game A data dele, né? Quando lançou E o valor Beleza? Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezinho Não esquece de comentar também que me ajuda muito Eu sou o Red e espero você Até o próximo vídeo Obrigado pela companhia Maneiro, maneiro E aí